Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Filipe e desde já peço que você se inscreva, ative também aqui o sininho para não perder uma notificação, ok? Quando algum vídeo novo sair, você ser avisado de antemão aí, também você será notificado aqui com os vídeos novos, ok? Bom, hoje a gente vai fazer um exercício de não pai, ok? A gente vai praticar um pouco do que a gente viu anteriormente no vídeo passado, né? A gente começou a fazer o nosso projeto, então vamos ler o KipsyPatch. Um colega pediu para você carregar uma base de dados e verificar o número de linhas e colunas do arquivo carregado. Ele estava com dúvidas se o número total de linhas havia sido carregado, né? Então, como determinar as dimensões corretas de um array? E ele pediu para a gente carregar esses dados aqui da URL, ok? Então, a gente já tem aqui os dados em URL, ok? Meses, valor, né? Então, a gente vai ter que copiar essa URL aqui, ok? E eu vou carregar aqui um... deixa eu ver se já carreguei... já carreguei aqui um código, ok? Do colaboratório, então você também faça aí na sua máquina. E vamos pegar aqui, primeiro, o URL, né? Vamos carregar a nossa... a nossa URL aqui, ok? Posteriormente, quando a gente for usar esse carregamento, a gente vai ter que usar o load.txt para carregar uma URL. Mas para isso a gente vai ter que usar o import numpy as np, né? Ou seja, a gente vai carregar a nossa... a nossa biblioteca aqui, vamos importar ela. Posteriormente, eu vou falar que dado é igual a np.load.txt, né? Essa foi essa função que a gente trabalhou no vídeo passado. E aí é a URL, certo? Aqui. O delimitador, delimiter, né? Se a gente for parar para dar uma olhadinha aqui na nossa... no nosso arquivo, né? Ele é um CSV, então aqui a gente está separando os dados por vírgula, certo? Então, o nosso delimitador aqui é igual a vírgula, ok? Então você coloca aqui entre aspas. E também, skip rows, né? Ou seja, vamos pular uma linha aqui do nosso cabeçalho. E o detry, vamos colocar como float, ok? Por quê? Porque eu percebo aqui que nós temos, ó, arquivos quebrados, números que não são inteiros, ok? Então, vale a sua observação. E aí, a gente vem aqui, né? Carrega. Vamos dar uma olhada aqui no nosso código dado. Pronto, ó. Temos o array carregado. E vamos ver, né? O que ele pediu aqui para a gente? Como determinar as dimensões corretas de um array, né? Ou seja, a gente vai utilizar o método .ship, que pode ser aplicado em um array para obter as nossas dimensões. Então, aqui a gente só precisaria dado .ship. E aí, você sabe que você tem, aqui no caso, duas linhas e duas colunas, ok? Bom, exercício bem simples aí para você revisar o conteúdo estudado no vídeo anterior. E também, peço também que todos aí me sigam no LinkedIn, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer projeto, qualquer sugestão, vocês podem também estar me procurando aqui nessa rede. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.